Salve rapaziada, aqui é o Bruno CB e hoje a gente vai fazer um aliviador de embreagem rapaziada Pra quem não sabe aí, vou deixar o vídeo no cards aí Nos vídeos anteriores eu tinha preparado a embreagem da minha moto, certo? Preparei aqui a campana, eu arrumei, o cubo e o platô eu troquei e fiz uns furinhos E troquei as molas, coloquei mola de 160, certo? Mas a gente identificou um problema aqui ó A manete ficou muito dura rapaziada, muita pressão Olha isso Então a gente vai ter que fazer um aliviador aqui mano, porque não dá rapaziada Olha o tamanho do bracinho ó Isso é louco Se fosse aquele de dafra ainda, aquele de... Esqueci o nome das motos que é mó grandão assim Mas a gente vai ter que aumentar esse braço ó Então a gente vai usar esse pedaço aqui ó, de ferro, de puro ferrugem A gente vai pegar um pedacinho só A gente tem que pegar um pedaço ó, que caiba aqui dentro Tem que caber aqui dentro Eu cortei aqui o pedacinho, agora a gente vai limpar, tirar esses ferrugem feio aqui ó A ideia é aquela limpada na chapinha Agora a gente vai fazer um cortezinho aqui em cima Certo? Pra gente poder passar o cabo Agora a gente vai fazer um furo aqui na chapinha família Pra poder passar a ponta do cabo Olha lá, se liga como que é a ponta do cabo Uma parte que é mais larga e a outra mais fina Então a gente vai fazer primeiro pra poder apoiar essa parte aqui ó A parte mais larga Depois com a broca mais fininha a gente faz pra encaixar essa outra aqui Eu já fiz aquela cavinha pra poder passar aquela ponta maior do cabo Agora a gente vai abrir um pouquinho mais esse furinho aqui ó Pra poder passar o restante do cabo Essa parte aqui ó Aí rapazada, se liga aqui ó Fiz a chapinha bonitinha Vamos tirar o cabo aqui e pegar um A17 ó Só forçar Só forçar e tirar o cabo Vamos colocar lá pra vocês verem Rapazada, é bom deixar um pouquinho grande tá Sobrando um pouquinho aqui ó Pra poder bater no bracinho E ele ficar mais reto Porque se a gente deixar ele muito rente ó Deixar ele muito pra cá Olha, vai ficar muito envergado Tá vendo? Quando a gente esticar ele vai ficar assim E o cabo pode quebrar Então a gente vai deixar passando um pouco ó Desse jeito aí ó Tá? Agora vamos fazer um furo ali ó Pra poder passar um parafuso Aí minha família vai ficar desse jeito aí ó Se liga o tamanho do poste A gente vai colocar lá ó Aí família ó Vocês podem ver que o furo bate certinho ó Lá ficou uma haste boa aqui atrás ó O certo é que ficasse assim né rapaziada ó Se tivesse um calço aqui maior ele ficaria retinho Só que no momento a gente vai testar assim Se funciona, se ficar bom Agora a gente vai colocar uma porquinha ali E um parafuso aqui na frente mano E apertar ó Já passei a porca lá atrás E o parafuso aqui na frente ó Um parafusinho Agora é só apertar mano Só deixar ele bem apertado mesmo Aí família vai ficar desse jeito aí ó Apertei bem Agora a gente vai passar o cabo Um pouquinho ruim de passar Mas olha o tamanho do braço que ficou Com mais dois dedos aí Agora vamos testar aqui Mas eu acho que a gente vai ter que dar uma amassada pra trás ele ó Porque na hora que apertar ele vai muito pra frente Aí família como é que ficou aí a chapinha ó Ficou um pouquinho pra frente ó Ó ficou batendo ali no bracinho E mano a embreagem ficou boa mano Ficou macia assim Assim ficou igual a Como tava antes Ficou top Só que minha preocupação é ali no cabo ó A ponta está acionada toda ó O cabo meio que fica meio Pulado tá vendo Meio quebrado Eu acho que isso aí o cabo não vai aguentar não Eu também O que vocês acham rapaz Eu tô querendo colocar outra chapa aqui embaixo Ó porque o certo Essa chapa aqui tá paralela Ao bracinho Tá ligado Essa chapa tinha que ser mais larga Tipo uma barra mesmo Pra ela poder vir mais pra trás E ficar igual o bracinho assim Mas infelizmente não é né Então tem duas opções aqui pra me fazer Eu envergo um pouquinho pra trás Essa parte aqui Ou eu coloco outro pedaço de chapa aqui ó Doze segundos depois Aí família o que eu achei aqui ó Achei outro ferrinho mano Essa parte aqui que eu quero Ó lá ó Se liga ele fica certinho Vai funcionar igual os que vende por aí Ele vai ficar mais grossinho aqui ó E vai ficar mais paralelo Vou montar aqui pra vocês verem mano Aí apertei tudo aqui certinho ó Se liga como é que ficou Vai ficar dos melhores família Eu sei que uma hache dessa aqui vende e tal Mas é porque eu tô sem aqui Eu quero testar Tá ligado Então fiz desse jeito ó Agora ficou bem mais paralelo Vocês lembram como é que tava? Tava mó pra frente já Então a gente vai montar o cabo aqui Aí rapaziada Como é que ficou ó Coloquei as duas chapinhas ó Ficou desse jeito aí Ficou mais macio Ó lá Vocês podem ver aqui Vocês não vão conseguir diferenciar no vídeo Mas aqui mano Ó com o dedo Dá pra me puxar tranquilo agora Vou acionar aqui pra vocês verem ó Como é que ficou Ó Ó o cabo não torce tanto Ó vocês podem ver E rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí mano Que o bracinho ficou top Eu optei por não comprar um Porque eu tava precisando testar rapaziada Eu montei a embreagem lá Preparei ela Ficou top Só que Tinha que testar família Tava ruim de andar Porque eu sou acostumado a andar aí Mandar uns graus com o dedo só E ando com dois Só que mano Tava bem dura Tá ligado mano A embreagem tava bem dura Eu ia aparecer com o cabo Tava enferrujado rapaziada Então Eu decidi fazer Eu vi uns pedaços de ferro lá no chão Fui, peguei Coloquei Ficou top família Mano Sobre a embreagem preparada aí Mano Fica top Recomendo demais vocês fazerem Principalmente as molas da 160 Quando você engata a marcha O negócio dá um tranco Tá ligado Recomendo demais vocês Colocar as molas aí Pelo menos mano Dá 150 160 fica bem forte Mas ficou top família Ficou macia e forte Mas é isso família Se gostou do vídeo Deixa o like Inscreve no canal Vai fortalecer demais Segue lá no Insta Controle diferenciado Mano salve E lá no Insta Tô fazendo uma açãozinha lá PS5 Mais iPhone 15 Pro Ou 10k na conta Rapaziada Por apenas 3 centavos Certo? Deixa o link na descrição Caso você queira participar E é isso família Marcha pro próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri